Está a condicionar o tempo nos Açores, nas próximas horas o efeito mau tempo deverá intensificar-se. O grupo oriental está com aviso laranja para as ilhas do grupo central do arquipélago, o aviso é amarelo. A ondulação poderá chegar aos 6 metros de altura, as rajadas de vento podem atingir os 95 km hora. E o furacão Leslie poderá fazer-se sentir na Madeira já a partir de amanhã. Há possibilidade de vento forte, chuva e trovoada, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera adiantou que às 9 da noite de ontem o centro do furacão estava a mais de 1.800 km a oeste da Ilha da Madeira. O IPMA acrescenta que há uma grande probabilidade que as Ilhas da Madeira e Porto Santo venham a sofrer os efeitos do furacão a partir das 9 da manhã de sábado. Vamos ver a previsão da meteorologia com o Ricardo Tavares, começando justamente por esta questão do furacão Leslie na Madeira, que efeitos poderá ter e a partir de quando, Ricardo? Mantém-se essa previsão? Mantém-se. Começando por aí, pela trajetória do furacão Leslie, neste momento as previsões apontam o cenário mais provável é que o furacão se desloque em direção à Madeira, passe próximo da Madeira, pode passar em cima um pouco ao lado, já como tempestade tropical e depois inverta o seu deslocamento e se desloque para o sudoeste. No entanto, há cenários que prevêem que, após passar a Madeira, o furacão, neste caso a tempestade tropical, não inverta a sua trajetória e se poderá desloquear em direção ao Portugal continental. E, portanto, há essa possibilidade ainda, na noite de sábado para domingo, a tempestade tropical, neste caso será a tempestade tropical Leslie, chegar à parte sul do território do continente. Portanto, não é de escolher ainda esta possibilidade. Em relação ao resto do continente também? Vamos começar, então, pelo dia 2, para já alguma nebulosidade, vai dissipar durante a tarde, prevê-se uma subida da temperatura máxima e alguma precipitação no minidor litoral ao longo do dia 2. Mas vamos, então, ver a imagem de satélite. Então, podemos ver aqui já o furacão Leslie, a sul dos Açores, em deslocamento, então, em direção à Madeira e que se prevê, então, que passe próximo da Madeira durante a tarde de sábado, tarde-noite de sábado. Temos também este sistema frontal, que está a passar neste momento dos Açores, com precipitação fortes e ventos fortes, e que se joga para o território do continente, já não com tanta atividade, mas vai passar no território do continente a partir da tarde de sábado. Começando, então, por hoje, pela região norte, um dia com um período de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado nas regiões do Minho e do Ouro Litoral, com a ocorrência de períodos de chuva fraca. O vento será fraco e moderado do Quadrante Sul, superando temporariamente forte nas terras altas e na faixa costeira, e prevê-se uma temperatura máxima de 22 graus para Bragança, 23 para Vila Real, 22 graus para Braga, 20 para Castelo Branco, também 22 graus para o Porto e 24 graus para Aveiro. Na região centro, o dia também começou com alguma nobulidade, prevê-se que agora dissipa ao longo da manhã, para a tarde já vai predominar o céu um pouco nublado. O vento será fraco e moderado do Quadrante Sul, superando, no entanto, temporariamente forte nas terras altas e também na faixa costeira. Temperaturas máximas previstas, 24 graus para Castelo Branco, 23 para Porto Alegre, junto ao Litoral, 25 graus para Coimbra, 26 para Leiria, 24 graus para Lisboa. Na região sul, uma situação muito semelhante à da região centro, o dia começou com alguma nobulosidade, vai dissipando agora durante a manhã e prevê-se para a tarde o céu um pouco nublado. O vento será fraco e moderado do Quadrante Sul, temperaturas máximas previstas, 25 graus para Setúbal, 26 para Évora e para Beja, 24 graus para Faro. Em relação à ondulação, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 2 a 3 metros, no entanto, a partir da tarde vão passar gradualmente a ondas de sudoeste com 2,5 a 3,5 metros a norte do Cabo Carvoeiro. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 metro a 1,5 metro. No arquipélago da Madeira, um dia cumpriu a discussão muito nublado, possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, em especial nas vertentes sul e nas terras altas. O vento será fraco e moderado do Quadrante Sul, vai intensificar nas terras altas a partir da tarde, vai superar pontualmente forte. A temperatura máxima prevista para o funcial de 26 graus. A ondulação noroeste com 1,5 a 2,5 metros. Na costa sul da ilha da Madeira, as ondas serão de sudoeste com 1 metro a 1,5 metro. Nos Açores, então, um dia com bastante nublosidade, precipitação que será por vezes forte, agora principalmente até a final da tarde. O vento também será forte, com rajadas até 85 km por hora, vai diminuir de intensidade a partir do final da tarde. A ondulação de oeste com 3 a 5 metros, mas poderá-se chegar aos 6 metros de altura significativa no grupo ocidental. Temperatura máxima prevista para a Ponta Delgada de 23 graus. Para o resto do continente europeu, na Europa do leste, vai predominar o céu limpo. Para a Europa Central, alguma nublosidade. Amsterdão com 22 graus. Paris com 25 graus de temperatura máxima. Para Madrid, prevê-se alguma precipitação e 23 graus de temperatura máxima. Obrigada, Ricardo. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.